Na noite de sexta-feira, um veículo Gol com placas de Belo Horizonte caiu na vala de escoamento de águas pluviais que fica às margens da BR-163 aqui em Sorriso. O motorista, que não se feriu e recusou o atendimento do corpo de bombeiros, disse que perdeu o controle da direção ao ser fechado por uma carreta. A gente chegou no local, o rapaz já tinha saído, a vítima, fizemos a avaliação inicial com ele, ele estava de cinto, a velocidade relativamente baixa por ser rodovia, perímetro urbano. Fizemos a avaliação, ele estava estável, consciente, ele dispensou o atendimento do corpo de bombeiros. Como de praxe, a gente preenche um formulário do termo de desistência e estamos aguardando agora a Polícia Rodoviária Federal para fazer o laudo e coisa e tal. E daí a gente dá por encerrada a situação. Menos mal que ele não sofreu danos materiais. Estava só ele no veículo, né? Só ele no veículo. Ele estava na veia mesmo? É, segundo ele, ele estava na rodovia e ele foi fechado por uma carreta. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o boletim de acidente. A versão de que uma carreta o teria tirado da pista é investigada. A polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o boletim de acidente. A polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o boletim de acidente. A polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o boletim de acidente.